Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika, estou trazendo mais um vídeo do game Shadow of Light Jogo versão do Nintendo Wii U Também game multiplataformas Cara, que cenário meu, olha isso Porta fechada, como vamos entrar? Não desanime, não podemos parar Será que a mocinha... Não, ela não... Vamos ver, vamos empurrar pro outro lado Putz, é um gárgula aquele bicho ali Será que esse é o caminho mesmo? É, talvez Bom, se não é, é uma solução que eu encontrei Vamos lá Putz Vamos usar... Vira de costa, vira, vira Ela tá me vendo Então vamos deixar ela cega, vamos passar E vamos pegá-la pelas costas Isso garota Putz, tem dois Então vamos no seguinte Vou travar esse E já vamos matar o... O gafanhoto ali E vamos segurar ela Vamos, vamos, vamos Ah, ainda passei Beleza Será que eu dou uma espadada? Ah, eu não vou dar espadada Eu vou usar a minha luz E o meu poder de magia aqui E já vou resolver a parada Beleza E já recuperei Já o meu poder de magia Na plantinha ali Ah, se eu cair aqui eu volto tudo Beleza, então é por aqui mesmo Vamos entrar Nossa, essa casa é grande, hein Prrru, prrru Se pudesse, daria o poder de voar A Tia Aurora Ilumine o Okuli Vão tentar aí E agora, pra subir de novo, será? É O que você acha que eles cozinham nesse tipo? Espero que não sejam crianças Opa Muito rápido pra ler Tá louco? Vamos levar isso daqui pra cá Descendo Vou jogar daqui pra ver o que que dá Ah, eu vou ter que subir, né? Talvez Empurro pra cá Empurro pra lá Tadinha, mocinha Tem que fazer uma força da bexiga aqui E aqui E aqui eu acho que não vai ser suficiente ainda pra subir, né? Então Ah, mas eu consigo subir lá embaixo Descendo aqui Aqui, aqui Aqui tem alguma coisa É Ah, tá Aqui eu puxo aqui Tem uns puzzles aqui, pelo jeito, né? Ó, porque pra subir aqui A única forma Seria Por aqui Beleza Opa Opa Deixa eu pegar a carona aqui Um botão Nossa Mais complexo do que eu imaginei Tá Tá Pelo menos O negócio não para, né? Fica subindo e descendo Então Teoricamente é fácil De resolvermos nosso problema Olha o cabelão dela Que bonito Vai, vai Força Ai, quase, hein? Ficou Daí eu abro a porta E consigo passar Beleza O que é isso daqui? E aí? Bom, vamos entrar aqui, né? Saímos na parte de cima Pelo jeito Não sei se eu vou pra esquerda Ou pra direita Ai, droga Putz Eu acho que eu voltei uma boa parte Não acredito Não tem um voltar, não? Poxa vida Vamos correndo Vamos correndo Vamos lá, menina Deixa eu ver se Pelo menos As coisas estão funcionando aqui Ah, estão Beleza Aqui eu não vou precisar fazer de novo Olha o cabelo dela Que da hora, cara Esse efeito do cabelo dela Tá demais Olha isso Bom, beleza Eu tô Saindo da casa de novo Na parte de cima Vamos, vamos, vamos Tem um atraso aqui Tem um bicho ali Vamos usar isso daqui Pra ver o que que acontece Um rubi bruto Um rubi bruto Beleza Sei lá pra que que serve Mas Cara, onde que eu caí? Que eu não me lembro Tem um bicho ali Que vai nos atacar Quando chegar perto Então Vamos atacar ele Pelas costas Yes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vixe, agora Ferrou, né Vamos utilizar a magia Na mocinha aqui Vamos travar ele Isso E vamos usar A luz estelar nela Isso E travar ele Aí Já passei Beleza Recuperar Ah, e vamos usar Outra luz estelar Vai Nele Pra ver o que que acontece Caraca O bicho Nossa E eu vou ter que me defender A luz estelar não funcionou muito legal nele Tome Agora vai ser espadada mesmo Fião Já era É, eu acho que funcionou assim Uma poção mágica potente Depois a gente descobre Pra que que serve E Temos um botão aqui Que abriu a porta Ah, beleza Aurora Tome cuidado Vamos entrar aqui A mocinha lá Que a gente pegou a espada Muito estranho aqui Tenebroso Tá muito silêncio Chegamos Afinal Cuidado Há um feitiço Neste local Estou preso Aqui Atrás do vitral Peraí Tô vendo que tem um esquema aqui Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui Com essa luz vermelha Ah, colocar a luz vermelha Num negócio vermelho Isso Provavelmente Tá E agora Deveria usar as outras cores Nossa Se eu conseguisse rodar Essa roldana Vamos pular aqui Ah, tá Beleza O verde Mais um pouquinho Mais um pouquinho Beleza E o negócio Tá quebrando ali Estou quase livre Deste mal Agora Vamos colocar o azul O estranho O estranho é que o roxo Não tem, né Tudo bem Quem se atreve A desafiar A rainha da noite Uma coisinha Insignificante Nossa Já Deve ser chefão Não confia no que vê Estamos só a sonhar Parece real pra mim Eles querem nos matar Bom Vamos começar já Ixi Aqui não tem as plantinhas Mas vamos utilizar A nossa luz estelar Pra ver o que dá Ferrou Caraca Tá difícil Atrasar isso daqui Ainda podemos usar Mais outra luz estelar Então é isso que a gente vai fazer A gente precisa matar Pelo menos um Ferrou, né Precisamos agir Volpe cortante Precisamos acabar com esse bicho Nossa Tá aqui Foi interrompido Droga Tome essa Não Colete desejos Ah, as plantinhas estão aqui Então o que a gente pode fazer É utilizar um Outra luz estelar Nesse bicho Mas eu acho que é melhor Defender Vamos Vamos se defender Vamos se defender Então Nossa Mesmo assim Ele Ainda pega um pouquinho De vida Mas vamos lá Menos um Menos um Bom Agora só vai ser nos golpes cortantes Né Não vai ter Outro esquema Tome essa Vamos tentar Dar outro golpe cortante Isso Tome essa E A gente vai levar Não Ele quis aumentar A velocidade Dele Então Quando ele aumenta A velocidade A gente ataca Tome essa Não Agora Levamos Mais outra Vixe Desviei Como eu desviei Tem um status Que é a Curacidade Do personagem Que é Qual É Quanto que é a chance Do personagem Acertar um ataque Então Todos os personagens Aqui Provavelmente Tem uma Curacidade Também Que é a chance De acertar um ataque Se A minha Curacidade é maior Do que a do inimigo Logo Eu consigo Eu tenho mais chance De desviar Do golpe dele Isso é meio que Aleatório Mas acontece Também Com base Nesses valores Quanto maior A minha Curacidade Mais chance O personagem Tem de desviar Vai Vai Chega 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 Chegou Tarde Mas Eu consigo Pelo menos Colocar A defesa Agora Outro golpe Tá difícil Hein Fião Agora Tome Essa Ha ha Finalmente Fui pro nível 6 Brilho De magia Item Encontrado Isso deve ser Talvez Uma habilidade Que eu Desbloqueei Esta é a aurora Mas estou pronta Para acordar Agora Menina Uma visão Pegue Minha mão Essa velhinha Aí Diz Uma vez O sol Brilhava Sob uma terra De vales Ornados E picos Nevados Onde ruínas De castelos Iluminavam As noites Com lindas Luzes De matizes Esbranquiçados Dádivas Das estrelas E da lua Crescente Uma rainha De luz Governava Sua morada E toda noite Caminhava sozinha Em seu palácio Seu rosto Com o brilho Da alvorada Até que uma noite Subitamente do nada A rainha desapareceu Junto com sua luz E as sombras Reinaram Sobre a luz Afugentada A tirana Era a umbra Escondida Ela com luz Mandou para governar As suas filhas Desalmadas O sol As estrelas E a lua crescente Desapareceram do céu O seu lar E extinguidas Elas foram Em um espelho Atrás do trono Roubado pela rainha Da noite Umbra E a única via De retorno É banir esta noite Que hoje Se vislumbra Resgate as estrelas Do sol A lua E livre a luz Da penumbra Não De maneira alguma Meu pai ainda espera O vagalume Falou que poderias Devolver-me A minha era Eu tenho um nome Caso não saiba Não se desespere Não se desespere Minha querida Criei este Igniculus para lhe auxiliar Se depender desse insetinho Estou mesmo perdida Temo que jamais conseguirei O sol A lua E as estrelas Recuperar Não se desespere Minha querida Para o sol E a lua Tens de A sala mais alta E baixar Buscar Primeiro volte Para o lugar De onde veio Passando por onde Acordou neste dia Um altar E pelas árvores Espinhos afiados E emaranhados Procure no caminho Alguém para lhe ajudar E como farei Com as estrelas Chegarei ao céu É tão longe De cá Criança A resposta acima De você está Abra os olhos E você verá Nossa Esse negocinho De rima aqui É complicadinho Tem uma estrela Em cima dela E ela está Querendo tocar A estrela E algo aconteceu Com a mocinha Que incrível Surpresa Sou uma fada A voar Me pus Aurora Você é filha Da luz Ouça Com atenção Preste atenção Use na sua cabeça Para sempre Esta coroa Jamais se esqueça E mais uma coisa Antes que me despeça Sempre Que se sentir triste Minha querida Obrigada Mas o que esta coisa Faz Desculpe Pequena Não te ouço Mais Adeus Adeus Espere Mas eu Preciso saber Meu pai está Bem sem mim Estou rodeada Pela noite Sem fim Aperte B Para voar Nossa Agora eu virei Uma fadinha Que meigo Assim a aurora Pôs-se a vagar Pela floresta noturna Longe de seu ar Só com um vagalume Companheiro E as estrelas do céu Para lhe guiar Ansiosa pelo conforto De uma família Que achá-la não podia A procura do sol E da lua E do pai Que grande falta Lhe fazia Uma assentada Em seu trono Nas trevas ocultas Onde ela mora A guarda A lombra A tirana Que quer extinguir A luz de aurora Ao oeste Próximo capítulo Bom galerinha Mas era isso aí Que eu queria mostrar Para vocês Muito obrigado Por quem ficou assistindo Até agora Um grande abraço E a gente se vê Até os próximos vídeos Valeu galera Fui